Vamos jogar energia, vem assim, véi Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie Ei, pode parar, ei Oh, 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 oh Eu vou mandando aqui a rima mais inteligente Virada cultural, mas o planeta tá na minha frente Aê, essa que é a improvisação Se eu girar o Big Mike, eu vou te vendo votação Aê, só pra quem estudou um pouco Nessa fita, mano, você vai batar-se um pouco Mas de Big Mike, essa que é a levada Hoje eu vou provar que é o imitativo no emprego, não é nada Então por isso eu dou uma travada Mas eu vou fazer a rima boa, improvisada Aí, é dedo na ferida E ataque a pedra, o MC que nunca tá bom na vida Isso daqui é pra mostrar que é improviso Passa uma visão, arranca um sorriso Só que agora eu não desmereci Arranca um sorriso, passa um visão Ainda mais desse MC Boa noite, São Paulo Cês tão suave Então joga a mão pro alto que é pouca Se cês sabem essa cultura, como eu amo essa cultura, me tá hip Hoppe Hoppe Se cês sabem essa cultura, como eu amo essa cultura, me tá hip Hoppe O moleque tão aqui arrumou uma treta Dizem que porque eu sou gordo, eu sou o planeta Estilo privado, mas que eu sou só o tempo Legalização, porque nós é podente hip Tá entendendo? Agora sempre a era Por isso que o Big Mike está de uma notonera O homem nativo não quer dizer nada Porque rap não é nome, é fia caminhada Certo? Por isso que cê vai perder Até porque meu mano cê não vai exercer Ele falou, falou, falou nada com nada Especialidade no cara é zona gaguejada Vai passar essa de uma bocada em outro lugar Porque aqui vem o lugar que você nem queria estar Cê nem queria saber que a cultura é mais que há Eu vou articular e antes de tudo respeitar Vamos lá Para ou não para quem gostou das rimas do Mike Big Mike É isso aí rapaziada Todo mundo com a mão pro alto Vem comigo ó Derrubar o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sérgio Derrubar o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sérgio Novamente eu falo que a roboteta Eu posso ser a exclusividade de planeta Porque esse cara aqui não vai pra frente Pelo visto aqui no planeta não tem vida inteligente Então, já era, mano, não dá E agora cê sabe que agora eu vou argumentar Pelo visto esse cara sabe nem o que dizer 60% água pra ele sobreviver Então, vou dar uma aula de geografia Falou que em rotação ele rodaria Só que cê é muito burro, irmão E se não é rotação, o nome disso se chama translação Então, primeiro vai estudar Antes dessas merdas cê chegar agora e falar Cê pode até te estipular Mas quando eu tô rimando, cuidado, trouxão fazendo papá Então, por isso o Rigapoa nós manda Bruxa não entende nada de boca aberta e fala Caramba Epa, aí é Mike Então, no telecurso do ex-lil, hein, parça Joga a mão pra cima Ele falou que aqui não era pra eu dar O seu nome é Jesus pra você vir me julgar Aê, na moral, você é um ralé Eu vou pra onde eu quiser, eu faço o que eu quiser Aê, esse é um instrumental Translação, hoje você vai girar em 360 graus Aê, sinceramente, essa cê não pega Fristalita é bom, agora você desapega Na moral, você arrumou treta Você, mano, é piada É o caceta e planeta Mano, esse é um instrumental Só que você aí, mano, mano, é uma zorra total Aê, agora cê se ferra Vamos procurar água em Marte Eu procuro a vida na Terra Terceiro! 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 E aê, produção Eu acho que tinha que ser mais forte, hein Tem muita gente aqui, João Tinha que ser geral britão terceiro, mano Será que não consta? Terceiro! 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 Se matem, filho, se matem Vai, quem começa? Joga a mão pra cima Quem tá vindo? Quem vem aqui pra curtir o rap de verdade? Joga a mão pro alto Aê, segura Calma, calma Ah, tá suave, tá suave Vamos pro alto, geral, geral Vindo, levanta a mão Eu sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vindo, levanta a mão Eu sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer E veio, ou Ou, 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 ou Ele falou que eu não era pra cair Mas eu tô aqui representando o Itapevi Pedindo o terceiro, o verso procedeu A voz de povo é a voz de Deus Tudo bem, é a voz de Deus Ele tá falando por isso e me identifico com os meus Sabe qual é a diferença de quem manda bem? Ele tá aqui, mas eu aproveito a oportunidade que tem Na moral, agora é nocaute Falou de mim, mas ele tá travando no terceiro round Essa aqui é a periferia Ele veio me julgar, depois entra a hipocrisia A hipocrisia, cês percebeu? Ele falou, eu tiro a perna, quem nunca travou? Agora cês viu o que aconteceu? Eu tava bem igual ele no terceiro Ele veio e me julgou E que cês jogou o primeiro E nessa fita agora eu sou o verdadeiro Na moral, meu mano, eu vou improvisar Quem cobra é ruim, irmãozinho, não pode errar Eu faço ré porque eu sou MC de improviso Eu não declaro e é assim que eu faço isso Por isso que eu faço que você é a bela Se você erra também, eu corre na da favela Na moral, esse que eu proceder Ele é o MC de improviso, eu sou o mesmo que você Aê, sinceramente, Beto inovou O mesmo que você, por que você me julgou? Eu não te julguei, para com esses papos Sério, mano, essa porra já em seu saco Eu tô julgando ele, esse que é o momento Na platana de rima eu magoei o sentimento Palmas pra essa batalha Não economize não, família Solta as palmas aí pros moleques Mas que rebentaram Por hora de rima, hein? Palma do palma acima do Mike Big Mike Big Mike pra cima faz Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais